Oi gente, hoje eu vou ensinar para vocês uma receita bem leve e prática, ideal para esses dias de calor. Vou fazer uma saladinha de macarrão com molho de iogurte curry. Super fácil de fazer e o melhor de tudo é que ela pode ser uma refeição completa. Vamos começar? Eu tenho uma água aqui que já está fervendo. Vou colocar um salzinho nela. E vamos então cozinhar 200 gramas de macarrão. Hoje eu estou usando o fuzile, mas você pode usar a massa que você quiser. E eu vou cozinhar conforme a embalagem, 10 minutos de cocção. Enquanto a nossa massa cozinha, eu vou começar a fazer o molhinho de iogurte. Então eu tenho aqui um copinho de iogurte desnatado, sem ser adoçado, tá? Pelo amor de Deus, que não vai rolar uma salada doce assim. 160 gramas, tá? Vamos colocar também uma colher de sobremesa de mostarda de jom. Agora eu vou acrescentar uma colher de chá de curry. Curry em pó, tá? Tipo aquele indiano. Vou lhe dar um sol, sabe? Pra receita ficar do jeito. Colocar um pouquinho de sal. O famoso sal a gosto, né gente? Azeite de oliva extra virgem, escolhe um gostoso. Uma colher de sopa, tá? Vou colocar um dentinho de alho pequenininho e cru. Olha a dica. Pra você que está com pressa na cozinha, coloca o dente de alho com casca e tudo no espremedor. E a gente simplesmente vai misturar os ingredientes e nosso molho tá pronto. Vamos ver se tá bom de sal. E agora esse molhinho espera um pouquinho. Agora a gente vai fazer uma segunda parte da receita, que é o que vai por cima da saladinha, que além de dar uma cor linda, fica delicioso. Então a gente vai usar um pedaço de cebola roxa. E aí então vamos ficar essa cebola roxa bem miudinho. Sabe o que passa? Meu marido tá querendo que eu chore, pagar aquele mico. Que nem quando eu fiz a receita do kibe. Sano, lembra amor? Se você quiser tirar um sarro da minha cara, vai lá no vídeo do kibe. Sano que você vai ver. Bacanagem. Agora tomatinhos. Corta o tomatinho no meio só, tá? Uma xícara de tomatinho picadinho. Juntamos a cebola. Acrescentamos uma colher de sopa de azeite de oliva. Pitadinha de sal. Eu gosto de ir cozinhando e limpando, mantém em ordem a cozinha, entendeu? O negócio aqui, ó, é organização na cozinha, mano. O macarrão já tá quase, então agora é hora da gente começar a cortar nossa abobrinha. Falta um minuto pro macarrão acabar de cozinhar. Vou cortar em meia lua, fininha. Por que que eu falei que eu ia começar a picar a abobrinha quando faltasse um minuto? Porque essa abobrinha a gente vai jogar na própria água do macarrão. Desliguei o fogo antes. Vou dar uma misturada assim bem rápida, só pra abobrinha entrar nessa água, tipo, por 10 segundos. Pra ela ficar crocante na nossa salada. Agora a gente vai escorrer e vou passar água corrente fria pra parar a cocção do macarrão e da abobrinha. Já escorri o macarrão e resfrirei ele com água corrente. E agora então, eu vou jogar ele dentro da travessa, onde já tá o nosso molhinho de iogurte com curry pronto. Você que tá assistindo o nosso vídeo no aplicativo do YouTube, tem uma campainhazinha aí do lado, tá vendo? Clica nela, porque aí sempre que sair vídeo novo, qualquer coisa que você pensa em comida, você vai receber uma notificação. O molhinho já tá incorporado, só vou pegar um prato bem bonito pra montar nossa salada de macarrão. Imagina que esse prato é o que vai pra mesa, pras pessoas se servirem. Porque isso daqui, teoricamente, é uma porção pra duas pessoas. E pra finalizar a nossa salada, eu vou colocar umas raspinhas de limão pra dar mais frescor ainda pra nossa saladinha. Nossa saladinha de macarrão ficou pronta, super rapidinho de fazer e super refrescante. Faz aí, você vai curtir. Aproveita e dá um like aqui embaixo. Até a próxima, gente! Legenda Adriana Zanotto